Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é essa saia sino que não precisa de molde. Essa saia sino a gente fez com um corte da saia sino que você compra lá no site da Teodora Tecidos e ele já vem tudo marcadinho aonde você vai cortar para fazer a sua saia. Essa saia ela veste do tamanho P a um tamanho GG dependendo muito do tamanho do seu quadril. Se você quiser aprender como usar este corte da saia sino lá do site da Teodora Tecidos e se você quiser comprar o seu corte o link está aqui embaixo no box de informação. E para saber como fazer é só ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto que como vocês viram aí no começo do vídeo né é a saia sino com aquele corte que chegou lá da Teodora Tecidos. É muito simples, qualquer uma vai conseguir fazer. Eu vou ensinar vocês como usar esse corte que ele já vem marcadinho aonde a gente precisa cortar, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, você vai pegar aqui, olha, só para facilitar na hora de dobrar, ó, tá vendo? Essa aqui é a parte do sino da nossa saia, certo? Então, o que que você vai fazer? Você vai cortar toda a voltinha aqui, ó, redondinha dele, só para ficar mais fácil na hora de a gente dobrar isso daqui. Então, é só cortar toda a voltinha aqui, olha, se você for fazer, esse tecido não precisa fazer a barra, mas se você for fazer a barra, então, pode cortar aí, depois você vai virar uma vez para dentro e fazer a barrinha. Agora, se você não for fazer a barra, então, procure cortar o mais reto possível para ficar bem certinho, tá bom? Então, agora é só a gente cortar. E aí E aí E aí Então, a gente cortou, tá vendo? Ele fica certinho e agora a gente vai separar, ó, por que que eu cortei? Porque para cortar aqui a parte de cima, para encaixar na saia, a gente vai ter que dobrar isso daqui em quatro partes, para ficar bem certinho, ó. Então, aí, quando a barrinha já está cortada, fica mais fácil para vocês, tá vendo? Olha, é só vocês encaixar a barrinha aqui, ó, para ficar mais certinho, só na hora de cortar aqui essa parte de cima, ó. Tá certo? Então, agora a gente vai cortar a parte da saia, tá? Então, separa isso daqui, depois a gente vai cortar. Aqui tá o tecido da nossa saia, ó, ele vem assim, ele é barrado duplo, tá vendo? Ele tá dobrado aqui, tá? Então, a gente deixa ele dobradinho mesmo. Vamos dobrar mais uma vez, olha, porque ele não está na dobra do tecido. Então, vamos dobrar ele ao meio para ficar dobra do tecido. Aí, a gente vai colocar aqui ou o molde ou a saia e já vai tirar a frente e costas. Agora, você tem duas opções. Você pode utilizar uma saia reta que você tem aí na sua casa, que fique bem no seu corpo para tirar. Você pode, se você não tiver, não tem problema. Aqui no canal, eu tenho já um vídeo ensinando a fazer o molde base. Você vai usar o molde base para cortar essa saia, tá? É muito simples, você vai colocar o molde base aí e vai tirar a frente e costas da sua saia. Ó, tá aqui o meu molde base, que eu já tenho vídeo no canal ensinando vocês fazerem. Só que ele tem essa pence. A gente não vai cortar pence. Então, você tira ou no seu molde, nessa pence de 3 cm, ou você tira aqui no tecido mesmo a pence. Outra coisa, você vai ver o comprimento total da saia que você vai querer. Lembrando que temos essa parte aqui, da saia reta, mais a parte do sino. Então, você tem que ver o tamanho, o comprimento real que você vai querer da sua saia, certo? Então, você soma esta parte aqui, mais o comprimento da saia reta, para ver o comprimento que você vai querer total da sua saia. Eu vou fazer um comprimento midi, então, eu vou cortar com 73 cm, lembrando que tem o cos, tá? Então, olha, 73 cm. Aqui, o midi, o abado da minha saia, tá com 30 cm. Então, eu vou cortar a minha saia com uns 40 cm, mas o cos tá bom. Ó, uns 40 cm, tá vendo? Então, eu vou diminuir o comprimento do meu molde base. Na verdade, eu não vou diminuir, eu vou fazer isso daqui e vou cortar. Não vou deixar margem de... Olha o tanto de tecido ainda que vai sobrar, tá? Eu não vou deixar margem de costura, porque eu quero que a saia fique bem juntinha no corpo, tá certo? Então, é só você vir aqui e cortar aqui, lembrando só de tirar a pence, tá? Aqui, a pence que a gente fez no molde base, porque não tem necessidade no neoprênio, ok? Então, pra facilitar o meu processo de corte, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui e vou riscar, tá vendo? Olha. Aí, eu já tiro a minha pence aqui mesmo no tecido, tá? Ó, então, eu venho aqui e aí eu tiro a minha pence aqui no tecido. Pronto, aí eu já vou cortar. Deixa eu ver se tem 40 centímetros. Ó, tá certinho. Já tirei frente e costas da minha saia, tá? Agora, a gente vai cortar a parte sino dela. Então, você vai vir aqui e você vai medir quanto que ficou a barra. A minha barra total da minha saia tá ficando com 92 centímetros, certo? A circunferência total da barra. Então, pro nosso sino encaixar aqui, você vai ter que cortar aqui essa parte de cima, que caiba ali pra gente encaixar, tá certo? Então, você vai fazer o quê? Vai dividir 92 por 4. Ou você vai medir aí, em você, o tamanho que tá dando e vai dividir o valor por 4. Aí, você pega a calculadora, 92 dividido por 4, 23, certo? Vou pegar aqui a parte do babado, vou dobrar no meio. Ó, dobrei ao meio. Vou dobrar novamente pra ficar em 4 partes, tá? E aí, tem que dar 23 centímetros aqui. Então, você vem aqui, olha. Corta um pouquinho menor. Se tá dando 23, corta com uns 20 centímetros, tá? Então, os meus 20 centímetros tá dando aqui, olha. Então, eu venho aqui e risco assim, seguindo, ó. Segue, se você tem dúvida, segue essa circunferência aqui, ó. Pronto, tá? Vou cortar essa parte aqui, que daí vai encaixar certinho ali. Por que que eu tô falando pra vocês cortarem um pouquinho menor? Porque, geralmente, quando a gente corta no godê, ele já dá uma elasticidade a mais no tecido. Como esse tecido já tem elastano, então, corta maior, porque senão ele vai ficar um pouco maior do que a saia. Então, corta de 2 a 3 centímetros menores, tá certo? Antes de cortar, eu vou pegar a minha saia, vou costurar ela. Por quê? Vou costurar e vou vestir no meu corpo pra ver se eu preciso ajustar, tá? Porque se eu precisar ajustar, então, eu vou ter que mexer ali na parte do sino dela. Então, eu vou colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vou passar uma costura pelas laterais da saia, já fechando ela. Eu vou passar na overlock, mas se você não tiver overlock, não tem problema. É só você passar o ponto zigue-zague da sua máquina doméstica com aquela agulha de cabeça dourada, tá certo? Vou passar, então, o ponto... Vou passar uma costura nas laterais, provar pra ver se precisa de ajuste. Se não precisar, daí eu volto pra gente já cortar o sino, tá? Como é só uma costurinha aqui dos lados, eu vou passar e já volto aqui pra gente dar continuidade na nossa saia. Amores, olha, costurei, tá vendo? As duas laterais e provei. Super sortinho, não vou precisar fazer nenhum ajuste. Então, agora, eu já vou cortar a parte sino dela, olha. Vamos cortar. E agora, olha, é só a gente vir aqui e encaixar. Tá vendo que eu cortei um pouquinho menor? Olha, acho que eu vou ter que cortar um pouquinho mais. Eu sempre corto um pouco menor, principalmente quando a gente tá trabalhando com malha. Ó, vou ter que tirar só mais um pouquinho, porque acontece muito... Quando você corta no godê, ele já tende a dar... O tecido, ele já dá uma... Ele já aumenta um pouquinho, né? Então, por isso que eu sempre falo pra tomar cuidado quando corta no godê. Tem bastante gente que me envia perguntas falando por que que acontece isso. Porque quando você corta no godê, na verdade, você tá cortando no viés, certo? Então, quando você corta no viés, o tecido, ele tende a dar uma elasticidade a mais. E quando você tá trabalhando com tecidos que esticam, então, ele vai esticar mais ainda. Então, tem que tomar muito cuidado, ó. E se você corta menos, você vai lá e aumenta. Se você corta muito, você vai ter que fazer uma costura pra diminuir, tá? Ó, agora já deu, já tá ótimo, ó. Tá? Agora, é só a gente vir aqui e encaixar. E falta a parte do costo também, olha. Então, eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? E vou encaixar. Se você quiser colocar na parte branca, fazer montagem aí, aí fica a seu critério. Eu vou colocar aqui no preto mesmo, olha. Outra opção também, meninas, que vocês têm é na hora de cortar, olha. Cortar com as listas pra baixo, ó. Aí, você encaixa aqui, tá vendo? Também fica bacana, porque dá continuidade. Aí, fica a seu critério. Você pode brincar com as estampas, ó. Eu preferi cortar assim, mas aí fica a seu critério, tá? Bom, então, agora é só encaixar aqui. Como eu disse, eu vou pra máquina overlock. Mas, se você não tiver, não tem problema. É só passar o ponto zigue-zague aí da sua máquina, que não vai arrebentar a costura, tá? Só usa aquela agulha de cabeça dourada. E pra cortar o cos, você vai vir aqui com a fita métrica, vai tirar a medida total do seu cos e vai cortar uma tira reta com uns dois centímetros menores e encaixar ali no seu cos. Você vai cortar na largura que você preferir, tá? Quando eu falo largura, é a largura aqui, ó, tá? Então, eu vou vir aqui. Olha, eu geralmente, vocês têm bastante dúvida do cos. Eu nem tiro a medida, eu venho aqui a olho mesmo, olha. Coloco o tecido aqui e já sei mais ou menos o tanto que eu preciso cortar. Deixo uma margem de costura pequena. Ó, tá vendo? E aí, você corta aí. Deixa eu acertar aqui. Ó, vou cortar nessa largura aqui. Então, eu abro e vou cortar já os dois, tá vendo? Olha, frente e costas. Ó, já cortei o meu cos, tá vendo? Ó, vou vir aqui e vou fazer o seguinte, vou colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Vou passar uma costura pelas laterais, tá? Pra fechar o cos. Aí, ele vai ficar dobradinho assim, certo? Frente e costas tudo junto. É só você vir aqui, encaixar a costura com costura e passar uma costura aqui também, já, pra finalizar a saia aqui, colocando o cos, tá? Então, agora, a gente vai pra máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto